Bom dia, amigos e irmãos espíritas, aqui quem fala é Maxua Rodrigues, artista plástico, estou falando aqui da cidade de Lajeiro, Pernambuco, e vou falar um pouco sobre a produção de arte espírita aqui na nossa região em tempo de quarentena. Estamos trabalhando em casa, comprando material para pintura via correio, sendo entregue direto em casa, sem contato com ninguém, produzindo desenhos, tudo. Eu particularmente estou gostando da quarentena porque eu já gosto de ficar em casa, então a quarentena para mim está sendo maravilhosa. E queria falar um pouco também sobre o encontro que teve de artistas espíritas na cidade de João Pessoa, Paraíba, no qual participei, levei alguns quadros, desenhos para expor. E naquele momento, eu aqui achava que só existia ser artista espírita um pouco isolado, eu achava que estava isolado. E naquele momento, eu percebi que Deus fazia assim, um xadrez, um xadrez com vários artistas, um xadrez divino. Cada um de nós, ele colocou uma determinada parte, região, então nós combinamos a ciência de reencarnar, para poder usar nossa arte para pregar o bem, o cristianismo puro, que é filosófico, que é humano, que é pacifista. E assim, não só por meio da arte, usando a arte das redes sociais, podemos ser instrumento do bem em nossa cidade. Então, eu particularmente não uso muito a parte religiosa da doutrina espírita, só a parte filosófica. E então, nas minhas apresentações nos colégios, exposições, eu faço uma apresentação como se fosse o Jacques de Molay. É uma existência que eu tive quando fui soldado templário. E aí, apresento, por meio de telas e desenhos, a história da ordem templária, falo um pouco sobre o Egito, sobre a história da nova ordem de Cristo aqui no Brasil. E nisso sempre falo um pouco de reencarnação, para que possa, assim, os alunos já irem se familiarizando com a doutrina espírita, eu uso a arte para divulgar o espiritismo. Não só de uma forma religiosa, mas sim de uma forma mais científica, porque somos espíritos reencarnados. E a parte científica da doutrina espírita tem que ser estudada de forma coerente. Sabemos que somos magnetismo e temos que divulgar sempre o magnetismo espírita, que é a conexão energética do ser humano com o corpo. Para vocês, um excelente dia. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto